Olá, primatas! Vamos para mais um Primata Jogante! Pronto, agora que a gente já fez a abertura padrão de gameplay, já posso tirar aqui isso aqui e voltar aqui com uma pessoa normal. Esse jogo de hoje é um jogo que eu vi há muito tempo, que com certeza muita gente já fez, provavelmente é um jogo que já está velho aí pra quem acompanha gameplays, mas eu achei um jogo muito legal e acho que dá pra trazer questões interessantes aqui. O nome do jogo é Will You Press The Button? Você vai apertar o botão? É basicamente o seguinte, ele mostra uma coisa boa, entre aspas, um privilégio ou uma vantagem, algo desse tipo, que você conseguiria, mas existe um lado ruim, uma consequência ruim pra você conseguir isso que você quer. E aí te pergunta se você toparia, e aí se você aperta o botão ou não. É basicamente isso esse jogo. Como o jogo está em inglês, fiquem tranquilos que eu vou pelo menos narrar a pergunta em português, e aí vocês não se preocupem, tá? Você se torna fluente em qualquer idioma de sua escolha todos os dias da sua vida, mas você esquece como falar seu primeiro idioma por 15 horas. Por que alguém não apertaria esse botão? Obviamente, 15 horas, mesmo que seja 15 horas acordado, que seja, eu fico dentro de casa por 15 horas. Eu já faço isso normalmente, sabendo falar português, porque que eu não vi nenhuma desvantagem aí. Obviamente apertaria esse botão. 82% das pessoas apertaram, obviamente. Você pode quebrar as leis da física. Olha que legal, o jogo já entendeu que esse é um canal onde a gente fala bastante de física. Você pode quebrar qualquer lei da física, mas você pode rasgar o tecido do espaço-tempo quando você faz isso. Ah, essa é bem interessante, hein? Poder quebrar qualquer lei da física, poderia viajar... Basicamente, você é um deus, né? Você pode quebrar as leis da física. Você pode fazer qualquer coisa, porque o que te impede de fazer as coisas são as leis da física. Você não voa por causa da gravidade. Você não vai de um planeta para o outro por causa da gravidade, porque você não resistiria às temperaturas, mas aí você pode quebrar a termodinâmica. Então você também consegue agora viajar no espaço. Não dá tempo de a gente chegar em Marte rápido por causa da distância e nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. Mas você pode quebrar as leis da física. Então você pode instantaneamente ir com... Ah, desculpa aí, gente, mas eu vou ser obrigado a rasgar o tecido do espaço-tempo porque é muita tentação para mim. Eu não poderia resistir de jeito nenhum. Clicarei nesse botão, obviamente. 58% das pessoas também clicaram. Eu toparia rasgar o tecido do espaço-tempo em nome de poder fazer tudo isso. Você vai ser atingido por um raio e vai desenvolver os superpoderes mais incríveis. Todos os tipos. Invisibilidade, voo, superforça, telecinese, etc. Já está valendo muito. A descarga do raio vai ser extremamente dolorosa e você vai ser forçado a passar um mês e meio no hospital em dor severa, recuperando antes que os poderes desenvolvam e você tenha alta. Dê-me toda a sua dor junto com os superpoderes. Você pode transformar a sua aparência a qualquer momento. Seria tipo a mística, então, né? Mas você nunca pode comer novamente a sua comida favorita. Eu, honestamente, não vejo muito apelo em poder mudar a minha aparência a qualquer hora, não. Eu estou satisfeito com a minha aparência. Eu não quero mudar. Eu também não teria uso para isso, sei lá, enganar os outros. Para mim, está só... Não tem apelo para mim. Eu prefiro poder continuar comendo a minha comida favorita. Não apertarei esse botão. Você pode ter qualquer coisa que você queira, mas você tem que subir o Monte Everest toda vez que você quiser que se torne verdade. Ué? Eu posso ter tudo o que eu quero e para isso eu tenho que escalar o Monte Everest. Eu posso pedir, sei lá, Invincibilidade, e aí eu subo o Monte Everest, não tem perigo de eu morrer. E olha que aventura legal, subir o Monte Everest tendo a garantia de que eu não vou morrer. E toda vez que eu faço isso, além do fato fantástico de que eu escalei o Everest, eu ainda ganho uma coisa que eu queira. Sim, dê-me aí o equipamento para subir o Everest. Tamo junto. Você vai ter dinheiro ilimitado, mas ninguém nunca vai te amar ou gostar de você, nem experimentar intimidade. Não. Para que eu tenho então todo esse dinheiro? Eu vou ser a pessoa mais miserável do mundo. Tem vários estudos que mostram que você mede a sensação de felicidade e bem-estar das pessoas, de novos milionários, ganhadores da loteria, essas coisas. Eles sentem um pequeno pico por um mês ou dois, eu não lembro exatamente o período, na felicidade deles declarada. E que depois de um tempo eles voltam a exatamente como era antes. Então assim, as pessoas têm essa ilusão de que se elas ganharem dinheiro infinito, elas vão ser felizes e tudo, mas o dinheiro ele é uma... Na nossa sociedade ele é extremamente supervalorizado, porque basicamente o dinheiro é o deus da nossa sociedade, né? Nossas leis são feitas aí ao redor do dinheiro, se você tem dinheiro para pagar uma fiança, a diferença entre você se manter na prisão ou não pode ser simplesmente o fato de você ter mais dinheiro. E é por isso que as cadeias estão cheias de pobres e ricos sempre dão jeito de sair, tem toda essa injustiça, né? Obviamente, então o dinheiro realmente é uma vantagem na sociedade, mas você ser rico não é garantia de que você vai ser feliz. Principalmente considerando que a partir de agora ninguém nunca vai te amar, nem gostar de vocês. Eu não poderia nem manter meu canal aqui no YouTube, porque vocês não gostariam mais de me assistir aqui. Eu até gosto de estar sozinho, mas uma coisa é você estar sozinho, uma outra coisa é todo mundo te odiar e você não ter um amigo, não ter a possibilidade de um relacionamento que seja honesto e não simplesmente porque eu tenho dinheiro. Não, não vi vantagens aí não. Não apertarei este botão. Vamos ver quantas pessoas? 70% das pessoas não apertaram este botão. Que legal! Obviamente o dinheiro é importante, a gente precisa pagar as contas, eu tenho muitos boletos para pagar, mas o dinheiro não compra tudo nessa vida. Nossa, tá calor! Eu estou gravando diretamente dos confins do inferno, porque como está quente, eu vou ter que prender o meu cabelo, gente. É, vamos lá, tentei deixar ele solto, mas não deu. Não deu. Existe essa música? Acho que não, né? Tô tirando mistério da minha cabeça. Tá tão quente que, olha só, eu tô colocando minha garrafinha da Elsa e da Anna no congelador para poder gelar e beber, porque ele já tá descongelando rapidinho. Nossa, tá muito quente. Tenha todos os seus desejos realizados, mas isso não vai te fazer feliz. Qual é o ponto de eu ter todos os meus desejos realizados instantaneamente? Os desejos, eles ganham mais valor, e as suas metas ficam mais valiosas, uma vez que você começa a trabalhar em prol delas, e uma das grandes recompensas não é simplesmente o fato de que você atingiu o seu objetivo, e sim o fato de que todo o seu trabalho, que foi dando valor a esse objetivo, te levou a atingir esse objetivo. Se eu simplesmente sou dado esses objetivos na minha mão, de graça, e além disso eu não vou estar feliz, eu não vejo por que raios esses desejos meus foram realizados. Mesmo que seja um desejo, novamente é a mesma coisa do dinheiro lá, vou desejar ter 100 bilhões de dólares. Ganhei 100 bilhões de dólares, posso fazer um monte de coisa agora, se bem que a gente, é, com um bilhão de dólares, você pode, se esse for o meu desejo, vamos lá, um bilhão de dólares. A partir de agora eu tenho dinheiro suficiente para investir, para ajudar os outros, fazer caridades aí no mundo inteiro, falar Bill Gates aí, posso ajudar minha família, posso ajudar meus amigos, e não importa que isso necessariamente, o fato de eu ter ganhado dinheiro, não me faça feliz. Eu vou estar ajudando essas pessoas, será que aí conta? Porque eu vou, obviamente eu estarei feliz de estar ajudando essas pessoas, mas, ah, mas mesmo que isso não me faça feliz, eu não me importo, não tem problema. Eu vou estar ajudando um monte de gente, mesmo que eu não esteja feliz com isso. Eu posso ser feliz com coisas além do dinheiro, eu posso ser feliz com os vídeos que eu faço aqui, já é isso basicamente, né, eu não ganho dinheiro direito aqui, mas, eu gosto, já me realiza fazendo os vídeos aqui. Sim, eu vou apertar esse botão, porque dá para eu ter vários desejos realizados, que não necessariamente eu, eu queiro, eu não quero, por exemplo, desejar ter 10 milhões de inscritos aqui, que isso não vai me realizar, eu posso simplesmente continuar fazendo meus vídeos, e desejar por uma outra coisa. Sim, apertarei esse botão, depois de racionalização suficiente, valeu a pena apertar esse botão. É, as pessoas ficaram divididas, 49%, sim, 51% não. Vamos ver os comentários? Tem uns comentários aqui, ó, mas eu poderia usar meu desejo para achar uma cura para o câncer, para AIDS, exatamente a forma como eu pensei, para a gripe, etc, acabar com a pobreza e com a fome, tirar todos os líderes ruins, desejar pelo fim da maristagem, Justin Bieber, qual que é a implicância do pessoal com o pessoal, os desejos talvez eu me faça feliz, mas não significa que outras coisas não vão fazer, como meu cachorro, a música que eu amo, um bom livro, eu ainda posso encontrar a felicidade em fazendo um mundo perfeito, através dos desejos. Quanto tempo já tem? Oh, já tem 17 minutos de gravação, esse jogo é divertido, eu não vi que tinha tanto tempo que eu tô gravando, você nunca vai ter que comer, beber, ou dormir, ou seja, eu basicamente não vou ter que fazer algumas das melhores coisas dessa vida, já começou mal, mas você vai envelhecer duas vezes mais rápido do que todo mundo, eu só vi desvantagens, eu amo dormir, dormir, dormir é uma das melhores coisas dessa vida, se eu pudesse eu dormia 12 horas por dia, eu só não faço isso porque eu tenho coisa para fazer, e porque quando eu tô animado eu acabo dormindo menos mesmo, mas eu gosto de dormir, eu também gosto de comer, comer é bom cara, é uma das melhores coisas, porque que eu vou abrir mão de comer, obviamente se eu pudesse ganhar mais tempo, aí que muda a pergunta, se falasse que o meu dia pudesse ter 40 horas, ou 48 horas, ou 50 horas, e eu pudesse comer um pouco menos, aí eu começaria a ficar tentado, agora eu vou ter que abrir mão de comer, de beber e dormir, e também ficar envelhecendo duas vezes mais rápido do que todo mundo, não, 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 é, 76% das pessoas concordam comigo, você vai ser amigável para todos, e todo mundo vai ser amigo com você, não tem apelo para mim, eu não quero ser amigo de todo mundo, tem muita gente que eu quero a distância, mas, vamos ver a desvantagem dessa pergunta, mas você vai estar em dor constante todo o tempo, isso aqui eu acho que é uma descrição da vida de muita gente, na verdade, olha só, essa pergunta até que foi bem inteligente se você parar para pensar, porque isso aqui descreve o que muita gente faz, tem muita gente que vive pela aprovação constante dos outros a todo momento, e isso causa dor constante, mesmo que não seja uma dor física, falando, mas, uma dor emocional, que pode ser pior que a dor física, então, para todos vocês que vivem assim, que são coisas que vocês não gostariam de ser, porque vocês estão buscando sempre a aprovação dos outros, seja dos seus amigos, seja do seu namorado ou namorada, seja de pai, mãe, seja de, enfim, qualquer que seja, e você está em dor constante, a resposta é, não, faça inimizades, tenha pessoas que não gostam de você, só você não ser um babaca gratuitamente, que você vai ser mais feliz e realizado, 67% das pessoas não apertaram esse botão, muito bem, humanidade, estou com esperança em você, esse é o espírito, ninguém precisa ser amigo de todo mundo, você pode casar com a sua, tem tradução para crush? você não pode casar com uma celebridade que você goste, mas você vai se tornar cego, não, eu não quero casar com nenhuma celebridade, tem alguma celebridade que com a Scarlett Johansson seria, né, mas ficar cego, ela não vale eu ficar cego, não, eu não faço questão de casar com a celebridade, gente, eu sou uma pessoa simples, vamos lá, não, você pode gerar qualquer comida que você goste, pelo resto da sua vida, agora ficou interessante, mas, qualquer coisa que você escolha, você vai imediatamente parar de gostar dela, ah, para que? Hoje eu já posso fazer a comida que eu gosto, pelo resto da minha vida, eu posso comprar os ingredientes, ir lá e cozinhar os ingredientes e comer, porque raios eu ia querer que eu pudesse estalar o dedo, ela aparecesse na minha frente, de repente eu não gostasse mais dela, então, não, obviamente não apertarei este botão, 69% das pessoas não apertaram este botão, você pode filmar e assistir todos os sonhos que você sempre tiver, mas você nunca vai ver o final do sonho, isso tem apelo para as pessoas, poder assistir seus sonhos? Você participa dos seus sonhos, para que você quer assistir seus sonhos depois? Você já participou dele, já, tanto faz o final do sonho, tanto faz, tanto faz, eu nunca vou poder ver o fim, eu vou apertar, porque, embora eu não faça questão de ver o meu sonho, eu também não faço questão de ver o final dele, então, se eu posso ter essa filmagem, e eu não preciso necessariamente assistir depois, eu vou apertar, porque eu poderia fazer até vídeos para vocês, olha só que legal, eu poderia fazer uma versão mais profunda, um Inception do Nakama com o Primata, um quadro aqui no canal, onde eu mostro para vocês os meus sonhos, olha só que legal que ia ser, eu vou apertar só por causa disso, porque não tem realmente uma coisa ruim aqui, então é isso, vamos lá, beleza? 60% das pessoas, ok, paz no mundo eternamente, olha, um pouco complicado acreditar que isso seria possível, vamos ver o que eles dizem que precisaria acontecer para eles, você morreria amanhã, nesse exato momento que você apertou o botão, então no dia 15 de outubro, às 7h22 eu morreria, mas o mundo teria paz eterna, paz eterna, vale a pena eu morrer amanhã? vamos extrapolar aqui a razão, e vamos dizer que esse botão realmente fosse garantidamente mágico, e uma vez que eu apertasse fosse garantido, que a paz mundial seria alcançada eternamente, o meu problema é, como funciona isso? porque uma vez que eu apertei o botão, o que seria necessário para nós termos paz eterna? seria necessário consenso em diversos assuntos políticos, seria necessário, é, se a gente considerar a paz eterna em uma coisa mais ampla, isso significa que precisaríamos a partir de agora também resolver os problemas sociais, porque muito da violência é causada pela desigualdade social, então isso provavelmente seria resolvido também, muita coisa, é, eu, eu, vamos dar uma de, de, Jesus da física, e, eu me sacrificaria, pela paz mundial, vamos para a próxima pergunta, eu soltei o cabelo só para fazer o Jesus da física, eu vou prender de novo porque está muito quente, paz mundial é atingida, muito bom, mais uma vez, mas, ninguém tem emoções visíveis mais, ninguém tem emoções visíveis, significa que as pessoas não expressam as emoções mais, gente, parte do que torna a vida uma coisa que vale a pena, são as emoções, isso aqui seria basicamente atingir a paz mundial, trocando a humanidade pela paz mundial, e, para que serve a paz mundial se não tem humanidade mais, não, não, deixa as guerras, a gente vai lidando com as guerras enquanto eu vejo a humanidade, 59% das pessoas não apertaram, você vai se tornar uma celebridade no YouTube, a hora, vamos ver o que eu preciso ganhar para conseguir isso, mas você precisa remover todos os seus amigos, de qualquer rede social ou site que você está, essa já é a minha vida, eu estou aqui fazendo vídeos, tentando fazer o canal crescer, e eu já removi toda a minha família e amigos das minhas redes sociais, exatamente, para evitar as dores de cabeça que eles teriam por isso, se bem que eu fiz novos amigos, pelas redes sociais, eu teria que abrir, mas eu não preciso da rede social para ser amigo das pessoas, se fosse cortar todos os contatos com os meus amigos, aí tudo bem, mas eu não interajo, eu não faria questão, pô, no Twitter, eu teria que parar de interagir com o pessoal no Twitter, tem uma galera que eu acho legal interagir no Twitter, ah, esse é um preço meio alto para pagar, para ser uma celebridade no YouTube, não, eu vou continuar interagindo com meus amigos no YouTube, no Twitter, basicamente, é onde eu interajo mais com o pessoal, de resto, eu já não tenho Facebook, eu já não uso nenhuma, eu nem sei, de vez em quando, aparece umas redes sociais novas aí, que eu já não, eu nem acompanho mais, nem faço questão, mas, não, eu não abriria mão disso, só para me tornar uma celebridade, tem muitos YouTubers que abririam mão disso, inclusive de muitas coisas, inclusive de fazer um conteúdo decente, para se tornar uma celebridade no YouTube, mas eu não sou um desses, fiquem tranquilos, então, não, não apertaria esse botão, você pode eliminar, uma comunidade da internet de sua escolha, mas você nunca pode usar a internet de novo, não, não, deixa as comunidades da internet, uma, 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 que tipo de poder é esse, não, não, primeiro que eu não gostaria de simplesmente sumir com elas, eu sou a favor da liberdade de expressão, acho que é saudável, e segundo que, eu não poder usar a internet de novo, eu simplesmente perdi minha, minha fonte de renda, meu hobby, meu contato com a minha família, não, não, tem que ser uma coisa muito boa para falar que eu não posso usar a internet de novo, e essa não é uma dessas coisas, ganha a habilidade de ouvir qualquer coisa, inclusive à distância, mas você perde a habilidade de ouvir coisas próximas, as pessoas gostam tanto assim de espiar a vida dos outros, é isso, é esse o apelo dessa pergunta, ouvir realmente distante? O que que se ganha podendo ouvir? Você pode virar um espião, mas aí você não ouve nada de perto, eu gosto de ouvir perto, eu prefiro ouvir perto, perto você pode conversar com uma pessoa que está com você, você pode ter uma intimidade, e a distância é só o que você pode fazer, espiar os outros, e eu não tenho esse interesse nos outros de verdade, não, não tem apelo para mim, não apertarei esse botão, você se torna destemido, completamente destemido, ou seja, você não tem medo de nada, mas, exceto por gatinhos, você é aterrorizado por eles, ao ponto de correr, gritando, possivelmente, balançando os braços, o medo gente, ele é saudável em muitas das situações, obviamente que existem medos irracionais, e que precisam ser tratados, às vezes, porque tem pessoas que não conseguem sair de casa, porque tem medo de andar na rua, ou que não conseguem, eu não sei exatamente, outros agora, eu não estou conseguindo pensar, sei lá, vê uma aranha e fica apavorado, e trava, e não sabe o que fazer, ou vê uma barata, eu não tenho nenhum medo desse jeito, eu não tenho nenhum medo irracional, medo, eu tenho cautela, de pensar, bom, tais lugares podem ser perigosos em tal horário, então, eu vou evitar fazer isso e aquilo, penso na segurança, exatamente o que eu estou fazendo, se é seguro ou não, mas eu não tenho nenhum medo, que eu acho, que eu não precise ter, e gatinhos, cara, eu vou ter medo de gatinhos, eu sou uma pessoa que gosta mais de cachorro, que de gato, mas gatinhos são tão fofinhos, são tão bonitinhos, porque raios, eu ia querer ter medo deles, não vale a pena, eu prefiro continuar tendo medo das coisas que eu tenho, e continuar gostando de gatinhos, não apertarei esse botão, não, 54% das pessoas apertaram o botão? É sério? Quantos de vocês estão assistindo agora apertariam esse botão? Você se tornaria destemido, e você teria medo de gatinhos, você teria aterrorizado por gatinhos, não consigo entender, realmente, as pessoas são um mistério para mim às vezes, você tem maravilhosas habilidades humanas, genialidade, super força, etc, interessante, mas, nada de interessante nunca vai acontecer, porque qual que é a graça de, qual que é a graça, de você ser, para que você quer ser genial, super forte, se nada interessante vai acontecer? Não, a maioria das pessoas não apertou esse botão, vamos lá, vamos lá, 52% das pessoas apertaram esse botão, mas nada de interessante vai acontecer na sua vida, você agora está mais forte, mais genial, mas você não vai fazer nenhuma descoberta genial, você não vai trazer nenhuma revolução para a ciência, você agora não vai ser forte, a ponto de conseguir fazer nada de extraordinário, você simplesmente vai ser uma pessoa forte, inteligente, e que não faz nada com isso, eu prefiro ser mediano na maioria das coisas, e lutar para conseguir fazer coisas que eu acho interessantes aqui, vamos lá, próxima pergunta, o homem ou a mulher dos seus sonhos vai se apaixonar por você, mas, você vai ter que desistir de 5 das suas posses mais valiosas, e, você sempre vai viver em pobreza, eu não tenho nenhuma mulher dos meus sonhos, que eu gostaria que se apaixonasse por mim, eu não tenho também 5 coisas mais valiosas, que eu não abriria mão, em nome de uma coisa boa e tal, mas, viver em pobreza em nome de, isso é uma coisa que muita gente faz, vamos lá, mais uma vez uma pergunta que parece ser muito real, tem muita gente que desiste de projetos de vida, de um monte de coisa, para poder ficar com alguém por quem se apaixonou, mas, eu não acho que essa é uma boa escolha, eu não tenho uma pessoa com quem eu sonho, que eu gostaria que se apaixonasse por mim eternamente, eu acho que isso é uma coisa fluida, você conhece a pessoa, você se interessa, se tiver compatibilidade dura, se não tiver, acaba, quem sabe se você encontra alguém especial, e você queira passar o resto da sua vida, que bom, faça isso, mas, se você está tendo que abrir mão de 5 coisas, que você, das mais valiosas suas, e você ainda vai ter que viver em pobreza eterna, talvez essa pessoa, não seja realmente alguém que vale a pena, você estar com ela, talvez não seja a melhor pessoa, para que você, escolher ter na sua vida, então não apertar esse botão, vamos ver, eu vou apostar que a maioria das pessoas, vai apertar esse botão, vamos lá, ah, olha, muito obrigado humanidade, por surpreender, 59% das pessoas não apertaram esse botão, ainda assim, eu acho que 41% de pessoas apertando esse botão, é um número um pouco alto, considerando, enfim, mas eu acho que na vida real, é algo que as pessoas fazem, o tempo todo, a fone mundial acaba, e todo mundo é feliz, hum, esse é um apelo, forte para mim, mas, Pokémon nunca existiu, apertei o botão, sem pensar duas vezes, 77% das pessoas, apertaram esse botão, não é que eu não gosto de Pokémon, mas pô, eu vou abrir mão de, eu não vou abrir mão de Pokémon, sendo que eu posso acabar com a fome mundial, e todo mundo vai ser feliz, eu acho que até quem gosta de Pokémon, e aperta não aqui, precisa repensar suas prioridades, porque, deixa eu pensar, se tem alguma coisa que me diria, olha, isso nunca existiu, eu recusaria em nome de acabar com a fome, e da felicidade de todas as pessoas, não, eu não consigo pensar em nada não, ok, próximo, eu vou esperar aparecer uma boa pergunta, para encerrar com uma pergunta boa, você tem a habilidade de respirar debaixo d'água, mas, você só pode fazer isso em água salgada, você não pode nadar super rápido, e você não pode falar com nenhuma, nenhuma das espécies, wildlife, vida selvagem, que vive debaixo d'água, ué, eu já não posso respirar debaixo d'água, e eu já não posso falar com a vida selvagem debaixo d'água, a única coisa que mudaria, é que agora, quando eu for na praia, eu posso respirar debaixo d'água, então, eu não morreria afogado, poderia nadar à vontade, eu adoro nadar, eu adoro mar, eu sou mineiro, então assim, eu sou parte aí dos 99% dos mineiros que adoram mar, porque não tem mar em Minas Gerais, eu poderia ir no mar, não me afogar, nunca nadar, quanto tempo eu quiser, se a hora, é, claro que eu aperto esse botão, por que raios eu não apertaria esse botão, 75% das pessoas apertaram esse botão, claro, só vi vantagens, por que as pessoas apertaram não, qual a desvantagem, ah, eu não posso respirar debaixo d'água no rio, então eu não quero, você agora respira debaixo d'água no rio? Vamos agora para a última pergunta então, porque já tem 42 minutos de gravação, e eu acho que dá para tirar um vídeo já, com esse monte de perguntas que eu respondi, você casaria com sua parceira intelectual ideal? Bem interessante, essa seria inclusive um dos pré-requisitos para poder, se eu considerar casar com alguém um dia, mas, sua parceira não vai ser fisicamente atraente para você, eu sei que muita gente agora falaria que, ah, o que é importante é a personalidade e tal, mas gente, beleza é uma coisa subjetiva, se a pessoa não é fisicamente atraente para você, mesmo se você for uma das pessoas que, como eu, que valoriza muito a questão intelectual, você precisa que pelo menos isso torne essa pessoa atraente para você, e se a pessoa não é fisicamente atraente para mim, eu não vou conseguir ficar com ela, porque é uma parte tão importante de um relacionamento, pelo menos para mim, talvez para outras pessoas, talvez tenha pessoas que sejam assexuais e que não valorizem isso, mas, eu, eu preciso que a outra pessoa seja também, além de intelectualmente, fisicamente atraente para mim, novamente, atraente aqui é uma coisa subjetiva, mas, para mim, ela precisa ser atraente, vida sexual, para mim, é extremamente importante em uma relação, então, eu não apertarei este botão, não aperta esse botão, 65% das pessoas não apertaram esse botão, 35%, eu até compreendo as que apertaram, porque, tem muita gente que não tem tanto interesse aí, em outras coisas, talvez que valoriza no relacionamento só, essa parte, existem muitas pessoas assexuais e tal, mas, 65% das pessoas não apertaram esse botão, vamos ver aqui, o que tem nos comentários aqui, deixa eu ver, sendo realista, você tem que ser atraído sexualmente para alguém, em ordem de ter um relacionamento que funcione, a menina embaixo comentou exatamente isso, as pessoas assexuais, odeiam quando as pessoas sem isso, e eu concordo, inclusive, eu acho que hoje pouca gente, ainda é um grupo que é pouco conhecido, no BoJack Horseman, por exemplo, tem sido interessante, ele tem trazido essa temática, para quem não viu a quarta temporada, assista, talvez, antes de ver essa temporada, eu não teria pensado nisso, eu teria de cara pensado que, é extremamente importante, mas existem também essas pessoas, que não tem essa necessidade sexual aí, ok gente, então, esse foi o jogo, você apertaria esse botão? se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, e responda para mim nos comentários, de todas as perguntas, que eu respondi, que eu apertei o botão, ou não, tem alguma dessas, que chamou a atenção, que você teria apertado, e eu não apertei, quais são as suas razões, ou que eu apertei, mas você não teria apertado, e quais são as suas razões, ou você está assustado, com alguma resposta, que eu dei aqui, e eu não percebi, coloque também, as suas razões aí, não se esqueçam, que nós estamos aqui, em maratona de vídeos, do Primata Falante, todo dia que tem um vídeo novo, é um dia sai atrasado, outro dia não sai, mas o nome dessa maratona, é 30 vídeos em 30 dias, que na verdade, é 31 vídeos em 31 dias, então, o importante é que, depois de 31 dias de outubro, eu terei postado 31 vídeos, muito obrigado a todo mundo, que torna o meu trabalho possível, através do padrinho.com.br, barra Primata Falante, peter.com.br, e também de outros meios, primatafalante.com.br, se você quiser se tornar apoiador, confira aí esses endereços. Grande abraço para vocês, e até amanhã, no próximo vídeo.